Corpo do Desejo Noite brilha a lua, quem sabe a estrela do meu céu Mar de calmaria, navega, barro de papel Se aconchegue em mim, me inflame Sonho com seu beijo, mami Sem querer fez fervilhar minha emoção Tenho dom, tome na dor Quem desiste não merece ter o mel Em forma de amor Quero ter você a vida inteira Por você eu perco o juízo Eu te amo de tantas maneiras Pedra preciosa, paraíso Vê se não me dá tanta classeira Viva o sentimento indeciso Siga o meu coração, amada Que a felicidade profetizo Se aconchegue em mim, me inflame Sonho com seu beijo, mami Sem querer fez fervilhar minha emoção Tenho dom, tome na dor Quem desiste não merece ter o mel Em forma de amor Quero ter você a vida inteira Por você eu perco o juízo Eu te amo de tantas maneiras Pedra preciosa, paraíso Vê se não me dá tanta classeira Viva o sentimento indeciso Siga o meu coração, amada Que a felicidade profetizo Quero ter você Quero ter você Quero ter você Eu te amo de tantas maneiras Pedra preciosa, paraíso Vê se não me dá tanta classeira Viva o sentimento indeciso Siga o meu coração, amada Que a felicidade eu profetizo Que a felicidade eu profetizo